Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna Caroline e hoje eu vou fazer a noite do cachorro quente, vou fazer um bolo também e aí eu vou mostrando tudo pra vocês, eu vou gravando do celular porque a câmera tá lá em cima e ela tá com a lente suja e eu não consigo limpar a lente. Aí fica com uns negócios da lente no vídeo, sabe? Tipo, fica sujo e fica atrapalhando. Aí hoje eu vou fazer esse bolo de chocolate e mais tarde eu vou preparar as coisas do cachorro quente. Então pra começar eu lavei a forma, vou untar ela e vou começar a preparar o bolo. Então gente, eu coloco tudo aqui no liquidificador porque eu acho bem mais prático, ó, tá tudo aqui. Aí primeiro eu vou fazer o bolo, depois eu vou fazer as coisas do cachorro quente. Eu primeiro unto a forma e eu unto a forma com manteiga e açúcar. Por quê? Quando o bolo fica pronto, fica com uma casquinha crocante do açúcar e fica uma delícia. E aí, enquanto tá batendo o bolo, vocês tem que pegar e já deixar o forno aquecido. Aqui tá as coisas aqui, por causa que minha mãe tem mania de deixar as coisas dentro do fogão e eu tirei. Peraí que eu vou ligar aqui o fogo. Já liguei o forno, vou deixar aquecido aqui. Enquanto tá aquecendo o forno, eu vou terminando o bolo. Gente, ficou assim. Aí eu vou colocar agora no forno. Depois vamos ver como que vai ficar meu bolinho. Então gente, agora vamos pra parte do chocolate. Minha cozinha, ela é bem escura, então nem carrinho de light não tá funcionando muito não. Pra parte do chocolate, pro brigadeiro, pro recheio do bolo, eu vou usar esses três ingredientes. Leite condensado, nescau e manteiga. Primeiro eu vou colocar, derreter a manteiga aqui. Depois eu vou colocar o leite condensado e por último o nescau. E aí eu vou ficar mexendo bastante até ficar consistente. Gente, aí com o fogo desligado, eu mexi tudo. Primeiro eu derreti a manteiga. Aí depois eu coloquei o leite condensado e coloquei o nescau. E aí eu mexi com o fogo desligado. E aí agora eu vou ligar o fogo e ficar mexendo até dar o ponto. Eu ainda tô mexendo até pegar consistência. Tem que mexer bem, gente. Ó, tá vendo que já mudou a consistência. Tem que deixar borbulhar e mexer bastante. Gente, o bolo ficou assim. E aí tá saindo um pouco do pedaço do bolo. Por quê? Porque eu deixei o brigadeiro passar do ponto. Ficou do brigadeiro mesmo. Então fica ruim pra poder mexer. E outra eu esperei esfriar. Aí normalmente eu faço com ele quente mesmo, já jogo no bolo. Mas como o bolo tava esfriando, aí eu esperei o brigadeiro esfriar e ficou assim. Tá feio, gente, mas tá gostoso. Tchau. 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 Tchau.